Fala galera, beleza? Quem tá falando hoje? Eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, eu não acredito que eu tô gravando um vídeo disso. É isso mesmo, eu vou gravar aqui o vídeo de Angry Birds Hill, tá? Por incrível que pareça, eu nunca, nunca, nunca joguei Angry Birds, tá? Eu nunca joguei Angry Birds, por incrível que pareça, ah, você nunca jogou Angry Birds no celular, não, eu nunca joguei Angry Birds no celular. E é a primeira vez que eu vou jogar isso aqui, tá? Fazer um, que isso? Ah, os bichinhos foram presos, ué, foram pro Rio de Janeiro, tá, South America ali, ó, aí eles caíram numa jaula, com os bichinhos do filme, tá, aí eles quebraram tudo. Por que que eles não quebraram tudo quando eles foram presos? Sex! Tá, a gente tá aqui, ah, a gente segura e solta, ah, entendi, a gente tem que então libertar os bichinhos. Tá, a gente vem, ah, saquei, vai lá. Nossa, véi, ma... Ué, ganhei? Ganhei! Nossa, mano, que bosta de jogo. Nossa, que bosta. Mano, na moral, na moral. Eu quero a terceira estrela, não, na moral, não. Eu quero a terceira estrela, terceira estrela. Ele tem que me dar a terceira estrela, cara. Aí, aí, tem que... vai. Diz se eu não sou bom. Me diz se eu não sou bom. Quero ver se eu não sou bom agora. Me fala, duvido. Cadê, véi? Eu quero a terceira estrela, não, não, de verdade. Será que tem que bater embaixo? Olha aí, olha a categoria. Olha a categoria do garoto. Aí, agora ele fica com 60 mil, olha aí, parece que são... Olha o score lá no cantinho, lá. 60 mil, bati meu high score, e agora? Cadê a minha terceira estrela, viado? Mano, como assim? Vai. Pum. Mata todo mundo. Tá, matei. E aí? Quero minha terceira estrela, véi. Quero minha terceira estrela, mano. Tá, e aí? Aê! Uhul! Terceira estrela, cara. Tá, agora... Ah, agora é mais complicado. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha o bichinho onde tá. Eu vou tentar salvar todos eles com uma tacada só. Ué, peraí. Não, peraí. Vai, 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 vai. Salvou, sal... Ah, não salvou o outro. Salvou o outro. Cai, cai, cai. Olha isso, mano. Como ninguém consegue ter equilíbrio assim, ó. Tá bom. Tem um abacaxi aqui. Abacaxi numa caixa? Ué. Tá, soltei. Ganhei? Ganhei. Falou, família. Tchau. Que isso, mano. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Nossa, mano. Agora é muito complicado, véi. Eu sou... Eu não sou bom em jogar videogame. Como é que vocês querem que eu faça isso? Se eu bater embaixo, eu bato todo mundo? Olha isso. Olha isso, garoto. Olha... Não, mano. Palmas pra mim. Palmas pra mim. Mano, garoto. Olha o que o garoto fez, véi. Olha o que eu fiz. Duvido. Eu duvido alguém fazer isso na vida. Eu duvido. Duvido. Aí, aí. Merecer três estrelas, mano. Que isso? Nossa, véi. Vai. Será que eu consigo? Derrubei essa. Ah, não. Libertou outro bichinho também. Ah, véi. Agora tem que bater os dois, né? Porque eu só tô com um. Ah, só tem um. Agora não dá. Vai. Bate. Bate. Errou. Ah, véi. Não é mal, mano. Nunca... Perdi. De novo. Vai. Lançou. Bateu. Quebrou. Quebrou aquele. Cai em cima do outro. Cai em cima do outro. Cai em cima do... Ah, sumiu. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu me diverti muito jogando aqui o Angry Birds Hill. Se vocês quiserem mais aqui, beleza? De um canal. Vídeo de Angry Birds. É só você deixar aí nos comentários, ok? Eu me diverti bastante. Eu espero que vocês mandem eu jogar mais. Porque vai ser bem bacana. Mano, o que é isso aqui? Ah, tá. Olha aqui, ó. Aproveita que eu já vi. Compartilha nas suas redes sociais. Twitter, Facebook. São as que eu mais uso, ok? Eu tô usando muito o Instagram também. Então se você quiser dar uma seguida lá. É troll. Vai tá aparecendo o teu. Troll.games, ok? Só você pesquisar. Vai tá o ícone do canal. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado novamente pelo acesso. Deixe seu like. Valeu. Falou.